Fala, nós somos Série Gamer. Beleza? Eu sou o João Vitor e esse aqui é o canal YoYoGamer, trazendo mais um vídeo pra você. O vídeo de hoje é muito especial. Tô trazendo uma série de highlights pra você, dentre eles partida de modo clássico, caçada noturna e uma sanqueada também. Então já deixa seu like e bora ver os abates comigo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.